Olá, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. Esse bolinho aí é um bolinho de mês versário da Luísa e a Luísa está de 8 meses já, é muita benção. E vamos começar aqui o nosso bolo, passo aqui com o bico 895, que é um bico serra. Pessoal, esse bico serra aqui é um bico serra médio, tá? Porque tem um maior que esse e tem um menor que esse também. Então vamos falar que ele fica ao tamanho do meu dedo, porque meu dedo também não é muito grande, o dedão. Vamos colocar assim um pouquinho maior que o dedão, a largura dele para quem se interessar. Vou passar aqui em todo o bolo, vai passar uma camadinha fina, porque a gente vai aqui fazer um trabalho de cesta. Uma cestinha aí para o bolo dela, da Luísa. Ah, e esse recheio aqui é meu favorito, é doce de leite ameixa. Passando aí, passou na telinha para vocês aí. Aqui a gente faz assim, só para finalizar aqui. E olha que facilidade a gente aplica o chantilly, ó. Aqui estava um pouquinho mais baixo, a gente acerta. Pronto aqui, e é só espátula, a gente já inicia com o bico. E aproveito, né pessoal, convido a você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí, são mais de mil vídeos. Mais de mil vídeos? Ah, já posso falar em 1500 vídeos aí aguardando por vocês. É muito vídeo mesmo. E aqui, só passar aqui. E aí 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 Pronto E aqui, ó A gente já inicia com o bico. Pessoal, e o trabalho aqui será com 22 aqui da Wilton. E vai fazer um trabalho de sexta. Vou só aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, eu seguro apoiando aqui com a outra mão, pra ver se a gente consegue aqui deixar retinho, né. E aqui a gente vem aqui, ó Passando E deixando, lembrando que a gente vai deixar um espacinho pra outra também, ó Pronto Então, a gente faz uma guia pra gente continuar aqui na nossa cesta. E aqui a gente vem, ó Assim e vamos seguindo aqui ó, os primeiros a gente tem um pouco de dificuldade para a gente ir acertando tá pessoal, mas depois vocês vão se encaixando, assim como eu, esse aqui que é altinho, a gente fica um pouquinho mais dificuldade em deixar retinho, mas a gente vai se ajeitando ó, pessoal tudo é treino tá, mas nada que o amor não vença né, acho que vocês já escutaram isso, aí ó, e assim a gente vai aí caprichando no nosso bolo, no bolo da princesa, mas pensa que fofura que ela tá, meu Deus, que benção eu falo, tô acompanhando as crianças, aí a gente vai vendo eles crescerem também, ai, passa tão rápido olha, dela já tá no oito mesmo, ó, e aqui eu vou ficar aqui fazendo esse trabalho aqui ó vou fazer mais uma aqui, acho que eu deixei pra lá, ó, então sigo aqui, então se a gente consegue fazer essa parte aqui na mesma direção, a gente chega como guia aqui ó pronto, continuo, e aqui ó, e aqui eu sigo, e volto mostrando pra vocês a cesta, a volta toda, porque ela é com riso tá aqui, fiz a cestinha em toda a volta aqui do nosso bolo, e agora a gente continua com a decoração aqui ó, aqui na base, com bico chuveirão, mas pode ser o chuveirinho também, aqui é verde bandeira da iceberg, e ali é rosa chiclete da iceberg, tá, então vou fazer assim, ó ah, vamos enfeitar o bolo da princesa chegou o ar ali pra vocês, sim, aqui na parte de cima também com bico, aqui chuveirinho, chuveirão meu né, vou passar aqui em toda a volta, volta aqui também, ó e aqui, ó e aqui, ó sim e agora aqui, vamos aos enfeitos da princesa aqui será a Páscoa, ó, mas eu mostro pra vocês, encaixa lá em cima, tá olha o capricho dela aqui para o bolo também vamos com a coelhinha aqui e olha o seu galo aparecendo aí para dar um bom dia ainda para vocês, porque é bom dia ainda e aqui algumas florzinhas só mais uma ali ai, sim e o nome dela, a gente encaixa aqui na frente, pessoal deixa eu deixar, deixa eu virar só assim para mim fazer pôr na frente mesmo hum sim, porque olha que lindo que vai ficando ai, pessoal, e vamos continuando aqui mais uns enfeitinhos aqui também sim, porque vamos aqui e olha que lindos enfeitos da Jade Confeita, pessoal esses são de Páscoa, mas tem tema pro ano todinho lá na Jade Confeita olha esse daqui também e olha que mimo as florzinhas também então vamos enfeitar com Jade Confeita as patinhas, ó ai, é uma delicadeza demais da conta ela ficou clarinha aqui, que nem o bolo, mas a aves ela que vai ver o bolo de pertinho ela vai ver a delicadeza das patinhas e vocês também que eu vou mostrar de pertinho para vocês os confeitos da Jade que meu celular resolveu não gravar a hora que ele tinha que gravar mas eu estou aqui enfeitando com essas preciosidades que são os confeitos da Jade e olha aqui a cenourinha, outra aqui vamos aqui vou colocar uma patinha também sinalzinho que ele tá subindo por aqui, ó ai sim aqui vou colocar uma cenourinha aqui vou colocar uma cenourinha aqui ai sim e aqui vou colocar duas cenourinhas aqui para essa coelhinha linda aqui deixa eu encoxar elas assim ah e o bolo da Luísa está prontinho e vou mostrar para vocês com o bolo da Jade Luísa, oito meses com a benção do Senhor e olha aqui as patinhas aqui subindo ai, fica um charme a cenourinha e o topeira da querida Giovanna pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal parabéns Luísa Deus a abençoe com muita saúde pelos seus oito meses abençoe o papai e a mamãe e a toda a sua família Deus nos abençoe e até o próximo vídeo pessoal o para o próximo vídeo para o próximo vídeo já está ensai cílio ela ela